Música 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 O que é isso? Ei Ou Ei, ei Música Música Tira esse fone aí rapaz Mas o que é isso só que me faltava? A essas horas tu na banheira Hoje tem um jogo muito importante Tenho de me preparar Mas é só o que me faltava mesmo cara E essa banheira é minha E o quarto também é meu Agora eu moro com vocês, a banheira é nossa Tu tá muito ousado pro teu tamanho cara Tá, 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 vai preparar o café E não esquece o vetorente Música Ué, era só isso que faltava na minha vida mesmo cara Música 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 Fala do que, Zee? Fala, Grisalda! Fala, Luizio! Fala, Luizio! Então quer dizer que esse mini crack aí joga mesmo? Joga não, né? Tô show, né? Se não fosse eu pifar vocês, chamar as lágrimas, por favor, se não fosse eu pifando vocês, né? Tá, 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 não importa que fez o quê? Importante que o time tá vindo no campeonato, isso que importa. Rapaz, assim que eu gostaria de saber, quando um ganha, todo mundo ganha. Quando um perde... Quando um empata, todo mundo empata! É, isso aí, professor. Então quer dizer que o importante é vitória, hoje empate não é importante. Se tiver empate, a gente tá fora. Fica tranquilo, professor. Eu vou estar em quadra com a 10 e a faixa, até a vitória não acerta. Não tamo aí com uma mão na classificação por causa de quem? Falaram, falaram, mas é que o pai tá em quadra, né, pô? Segura, segura. Tá, 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 tá. Vamos pro jogo, vamos chegar lá um pouquinho antes, pra se concentrar. Hoje o jogo importante é tudo ou nada, né? É tudo ou nada. Por favor, ganha esse jogo. E se ganhar, amanhã dá nome de liberado pra gente. Aí sim, bora, bora. Bota gelar. Bota gelar. É certo, bora. E aí? É o que eu estou comendo? É o que eu estou comendo? É o que eu estou fazendo. O time dos caras é um ataque muito bom, muito forte, vamos segurar aqui atrás, vamos apostar tudo no contra-ataque, apostar tudo numa bola. Um, dois, três, desce, vai! Um, dois, três, desce! Rapaziada! Ei! Deixa que eu falo, esse jogo agora eu sou o titular, só toca a bola em mim, deixa que eu resolvo. Tá, tá, beleza, beleza, rapaziada, é o jogo da classificação, rapaziada. Só a vitória interessa, só. Empatou, perdeu, tamo fora, a gente não pode perder. Não pode, não pode, não pode. Esse time joga fechado, esse time é chato de jogar, tá? Então vamos ter calma, vamos tocar a bola e a gente tem paciência. Vamos usar? Usa a minha velocidade, usa a minha velocidade, toque em mim. Beleza, tá, tá. E tem eu fazendo a parede ali na frente, né? É, também, também, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, dois, três, não chegou! Bora! Bora! Bora, bora! Bora, Fui! E aí, eu tô livre, tô livre! Professor, eu acho que aqui é uma panturrilha, professora, panturrilha. É, panturrilha aqui, professor. Outra panturrilha? Não dá mais, não dá mais. Consegue machucar? Troca, troca, não dá mais. Tem certeza? Ô, Didi doido, chefe aí, ó. Ele é por isso, cara. Tá, tá, vamos lá, vamos lá. Não conseguiu o jogo. Ah, não acredito, Didi. Eu tenho que nem expulsar o cara. Vamos machucar, cara. Pô, acontece, acontece, vamos lá, vamos lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Joga que nem eu, joga que nem eu. Olha lá! Um Wilson! A ver, é? Max, olha lá! Alô! Tomei, Timi! Max! Ah, foi um Wilson! D fantastico! Lula, boa. Lula, boa! Aplausos 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 Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o ilustiçado Aplausos 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 Vamos lá! Vai, vai, vai! Tira em cima! Vamos! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos, gente... Vamos lá... Pô, assim não dá pra jogar, pô. Primeiro foi a história do anti-doping no primeiro jogo. E aí escolheram o Paulinho. E agora esse juiz aí apita só pra eles, só pra eles. Calma, 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 gente. O campeonato é assim. Você sabe, esse tipo de torneio é assim. Mas cara, a gente tem que ter calma. Cara, vindo do Don Chiton, a gente já ia imaginar que o negócio era assim, entendeu? Lembra do torneio de pênalti? Rolou sequestro e tudo. Cara, então a gente tem que ser mais esperto com os caras. Fazer o quê? O juiz tá jogando pra eles, mas não adianta nós brigar e fazer confusão, senão vai todo mundo expulso. Então vamos ter calma, fazer o quê? Vamos jogar bola, a gente sabe jogar futebol. A gente tem que entrar com garra e dar o sangue. Senão é o Don Chiton que vai tirar o nosso sangue. É verdade. Tá, 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 rapaziada. Não, no começo do jogo nosso foi muito bem. Vamos pro segundo tempo, na mesma pegada, na mesma resistência. E ó, cuidado com aquele juiz. Só cuidado. Esse é o grande problema. O problema é esse juiz aí, pô. Rapaziada, a gente tem que jogar bola. Vamos pra cima. Tentar esquecer o juiz, eu sei que é difícil. Mas tem que ser inteligente, cara. Ser focado. Vamos pra cima. É isso aí, rapaziada. Isso não, vamos perder o foco. Bota uma aqui, bota uma aqui. Vamos na bola. Um, dois, três, Don Chiton! Bora, 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 bora! Vamos pra cima. Vamos pra cima. Tira, tira, tira! Vai, 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 vai! Vamos meter a toca no bolheiro! Faz a parede bolheiro! Faz a parede bolheiro! Vem bolheiro! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Tem que fazer, tem que fazer! Aaaaaaah! Vamos, time! Vamos, time! Vamos, time! Muito bem! Boa! Um minuto, um minuto, um minuto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que é isso? Não, não, professor! Não foi nada, cara! O juiz tá pro time deles! O juiz tá pra eles! Pra nós ele não pita! Vai invadir, vai invadir! Calma, calma, calma! Não pode, professor, não pode deixar! Isso aí não foi nada, professor! Mas não adianta! Vai tentar tu invadir, cara! Vamos confiar aos goleiros, cara! Goleiro, calma! Calma, calma, calma! Não pula antes! Espera ele bater! Não pula antes! Espera, espera! É só amarra, é só amarra, tá? Confite, confite, cara! Vai lá, cara! Qué獄 mãe, fala o que pecadores! Olha a зай, cara! Vamos lá! Olha a奏! Olha a tema que Download! Credo que não está procurando. Vamos lá! Aplausos Boa, eu sabia, rapazada, eu sabia que a gente ia conseguir, mas com certeza foi bem demais. Agora a gente ia chegar forte nesse mata-mata. Ei, 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 mini-crack, agora tu pode meter uma passada, hein? Deu um mini-boleiro, que bolasso, hein? Rapaz, eu sou eu, né? Sou diferenciado, né? E olha, chega de resenha, Danone por conta de vocês, que eu passo só esperando o Danone. Ganharam hoje, Danone liberado no bar. Vai em Danone liberado. Tá bom, tá bom, Calil, Calil? Só um pouquinho, cara. Não foi, trouxe pra gente, tava sumido, e agora que tem Danone, tu aparece, Vi. Calma, Félio, eu resolvi um problema aí, que eu fiquei sabendo que armaram pra mim, aquele antidope lá. Armaram pra mim. Ah, eu sabia, eu sabia! Nesses tipos de campeonatos não existe antidope! Sabia, Vi! O campeonato acontece de tudo. Temos que estar preparados. Eu passei aqui para dar os parabéns para vocês pelas classificações e dizer que os próximos jogos serão mais difíceis ainda. Mas eu confio em vocês. Não me decepcionem. Tchau, Tchau!